oi gente voltei dessa vez vou fazer deliciosos bolinhos de frigideira sem leite e sem ovos que fica uma delícia vou usar apenas três ingredientes eu tô colocando aqui é 400 ml de leite de coco eu tô usando esse leite de coco aqui tô usando vidrinho aqui de 400 ml agora eu vou usar aqui seis colheres de sopa de açúcar vocês colocam o açúcar a gosto tá vou misturar bem aqui o açúcar tá focando pronto agora eu vou colocar aqui farinha de trigo aos poucos até dar o ponto da massa eu vou colocando aos poucos e vou misturando aqui até ficar uma massa homogênea e dar o ponto e olha só gente o ponto da massa é esse aqui ó e quando tá homogênea assim eu usei essa farinha de trigo aqui com fermento tá ela já vem com fermento agora vou fazer os meus bolinhos eu untei aqui a minha frigideira com um pouquinho de óleo e vou colocar aqui o meu bolinho tem que deixar o fogo bem baixinho tá gente o fogo tem que tá sempre bem baixinho não pode deixar o fogo alto e olha só gente quando ele tá assim douradinho ó já tá no ponto eu vou terminar de fazer todos aqui e já volto com todos prontinhos e já ficaram prontinhos olha só gente que delícia fica bem fofinho vou abrir um botão aqui para vocês verem como fica ó hum gente fica delicioso olha só que delícia fica muito saboroso bom demais com cafezinho olha só que delícia que fica se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo